Essa é a tropa do sucesso com a mulherada Tudo tranquilo, a data tá fora do normal Pega a visão, esse é o Felipe original Diretamente DJ Gouveia Vale de comunidade, a bondade na balança Vale de comunidade, a bondade na balança E o mena gritando Já mudou porra, brota pra ver Netflix mesmo sabendo que não tem Aquele pique porra O na sona, 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 sona Eu bapora do lança, ela sarrando no meu pau Ai ai uau Eu bapora do lança, ela sarrando no meu pau Olha só Olha só Olha só Komené de Deus Olha só Komené de Deus Vídeo tranquilo, ainda tá fora do normal Pega a visão, eu sou o Felipe original Diretamente DJ Golfeia Vale de comunidade, a bondade é na balança Vale de comunidade, a bondade é na balança Me mudou porra, brota pra ver Netflix mesmo sabendo que não tem Aquele pique porra Eu me na griteiro Ai ai uau, ai ai uau, eu baporando lança, ela sarrando no meu pau Eu baporando lança, ela sarrando no meu pau Ai ai uau, ai ai uau Eu baporando lança, ela sarrando no meu pau Eu baporando lança, ela sarrando no meu pau Olá, 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 olá Essa é a tropa do fluxo.